Essa é uma cápsula, e nós vamos falar da caixa preta da Marina, meu amigo. Ela ficou chateada, não pode usar o termo caixa preta, porque caixa preta é um termo pejorativo para as pessoas pretas. Eu não sei onde é que ela tirou essa ideia. Simplesmente usar o nome da cor em alguma coisa não é necessariamente pejorativo para ninguém. É pejorativo para a coisa em si. A coisa está sendo tratada como algo ruim. A caixa preta é justamente aquela coisa que você não tinha informações, era totalmente escuro, você não tinha informações sobre o que estava acontecendo ali. Ela disse que é uma coisa ofensiva. Tudo bem, o relator falou, não, então é caixa de Pandora, a gente usa. Não tem problema não, né? Mas enfim, vamos entender essa coisa aqui, que é mais um desses truquezinhos que o pessoal usa para tentar desmerecer o problema central. O problema central, Marina, são as ONGs, essa roubalheira danada que tem nessa área aí de ONGs lá na Amazônia, que você está no meio dessa confusão. Essa notícia foi sugerida por camarada Ancap, sou o Guldman Associados e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visão-libertária.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Marina mandou essa, meu amigo. Ela está aquada, ela foi lá na CPI das ONGs, porque a CPI das ONGs justamente é para ver essa história toda. O pessoal tem essa ideia de que ONG é uma organização sem fins lucrativos e coisa e tal. E como eu já tinha falado antes, não tem essa história não. O fato de ser sem fins lucrativos não quer dizer que não dê dinheiro pra caramba. Por quê? Lucro é uma coisa, salário das pessoas é outra. Você bota um diretor ali, uma equipe, uma diretoria que ganha bem pra caramba, ganha muito dinheiro mesmo e pronto. A ONG não dá lucro em si, mas o pessoal ali se enche de dinheiro com aquele negócio. É uma roubalheira danada. É o que eu falo pra vocês. Essas empresas que buscam lucro são muito mais honestas, porque no mínimo você fica sabendo que elas estão buscando lucro mesmo. Elas querem ter o lucro, querem se prestar um serviço e ajudar, né? Aí fica essas ONGs posando como se fosse uma coisa positiva. Não, é pra ajudar a natureza. Ninguém aqui quer lucro, não. E estão os caras enchendo o rabo de dinheiro lá na Amazônia com essa ajuda toda lá. E é por isso que a Marina não gosta do negócio, por isso que ela tentou enquadrar o cara da ONG. E por quê? Porque ela está enrolada nesse negócio. Olha só a situação aqui na CPI das ONGs, né? E por final, finalizando, essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora. Caixa de Pandora. Caixa preta. Caixa que não se sabe o que tem ali. A Marina Silva está querendo colocar o cara numa posição errada. Por quê? Porque é justamente o que esse pessoal faz, vitimizar. Ela está ali como acusada de estar ganhando dinheiro pra caramba em cima dessas organizações ambientais, sem de fato proteger coisa nenhuma. Criticava Bolsonaro pra caramba. Está lá agora a Amazônia pegando fogo o tempo todo. E fala, ai não, que não deu tempo ainda de fazer as coisas, eu não sei o que lá. Um ano no governo. Não fez nada. Não consegue melhorar nada lá. Continua. O problema é da queimada lá em Manaus, na Amazônia, ali na região toda ali. Ou seja, o pessoal usa isso pra tentar desviar a atenção da coisa. Um absurdo completo. E a gente sabe por quê, né? Que a ONG que foi fundada por um secretário da Marina Silva recebeu 140 milhões em doações. Ai você fala, não, mas tudo bem. Pegou esse dinheiro e usou pra, né, controlar o fogo na Amazônia ou evitar dar uma vida boa pra pessoas lá na Amazônia, pro pessoal. Não. 80% é com o salário do próprio pessoal. Gasta tudo com o pessoal com o salário mesmo. No final das contas, essas ONGs se posam como coisas beneficentes. Não, a gente não visa o lucro. A gente quer só o bem do meio ambiente, coisa e tal. E no final das contas, o que elas dão é dinheiro pra caramba pra quem está ali na ONG, né? Aí você entende esse movimento do Lula de falar que não vamos ativar o fundo Amazônia. O fundo Amazônia é uma piada, mas por que o pessoal quer ativar o fundo Amazônia? Porque é dinheiro que o pessoal lá da Europa dá supostamente pra ONGs protegerem a Amazônia. O que essas ONGs fazem? Só fazem lobby. Então eles recebem esse dinheiro da Europa, os diretores dessas ONGs recebem a grana. Vocês acham que eles fazem alguma coisa? Que eles compram áreas da Amazônia? Que eles fazem alguma ação de proteger? Não, eles vão fazer lobby pra impedir que outras empresas façam qualquer coisa ali. Ou seja, é um pagamento de lobby. Essas empresas são... Essas ONGs são empresas, no final das contas. Porque no final das contas, o pessoal que tá fazendo isso daqui tem o objetivo de lucrar. Eles tão ganhando dinheiro como diretores dessas ONGs, né? A Marina, você acha o quê? A carreira dela inteira foi em cima disso. É lógico que ela adora essas ONGs aí, né? E o fato é esse. Foi essa a caixa preta, ou a caixa de Pandora, se você preferir, que foi aberta pela CPI das ONGs, né? Aí vai o pessoal vitimizar agora. Por quê? Porque não tem como responder a acusação que foi feita mesmo. Da ladroagem, da roubalheira, da negociata por trás dos panos, que é o que acontece com essas ONGs do Amazonas. Um absurdo essa caixa preta da Marina Silva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.